Música Salve galera, tô aqui o Las Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje venho trazer para vocês aqui novidades, estratégias e uns bugs marotos Aqui tô dentro do laboratório, beleza? Aqui na EVA galera, essa EVA quando você libera o protocolo ativado E já tem vídeo aí também no canal ensinando como é que faz, tá? É para liberar o protocolo ativado aqui no laboratório Conforme você mata os zumbis, vai dropar esses cartõezinhos aqui, tá? Você também consegue eventos, mas só que bem pouco, né? Consegue matando alguns zumbis no laboratório normal aí também Só que a quantidade é bem pouquinho, bem difícil também Mas no protocolo mesmo que você consegue, tá? Então eu juntei aqui uma quantidade bem pequenininha aí, tá? De recursos e vou mostrar para vocês como que funciona o bug aqui neste local Eu vou falar, explicar, né? Pois esse bug ele é secreto, tem um vídeo fazendo certinho Porém aqui eu vou fazer o corte, tá? Mas vai ficar claro para você como é que funciona, certo? Galera, quando você for evoluir a EVA aqui, ó Aqui ele veio a arma, a arma não tem como trocar, tá? Beleza? Então vamos colocar a arma Deixa eu tirar um desse aqui, eu acho que está bom, tá? Vamos colocar aqui, beleza? E receber essa arma aqui, certo? E agora essa daqui também não dá para trocar Quando já vem escrito que você vai ganhar, não tem como, tá? Que nem essa daqui já está com uma boa faxina Ela já está ali no level 3, tá vendo? Não tem como trocar ela A arma no level 10 também, ó Tá vendo essa daqui, caçador de gigantes Essas daqui não tem como trocar Porque já está com uma premiação principal, né? Vamos adicionar essa daqui então, ó A gente pega ela aqui Agora, essas daqui, ó Essa no caso vem uma vantagem, né? Vem uma vantagem aleatória, galera Essa daqui a gente consegue mudar Você vai escolhendo uma melhora para você E tem já um vídeo É só entrar no grupo aí também do WhatsApp, beleza? Aqui tem todas as vantagens, desvantagens Aqui desse setor do laboratório E você vê qual que é a melhor para você Qual que você está querendo, né, galera? E você vai atrás aqui, beleza? Fica muito mais fácil mudando, tá? Então vamos lá fazer o bug aí Vou adicionar... Vamos adicionar um pouquinho? Vou ver aqui, não foi, né? Adicionar... Agora já está pedindo mais, né? Vamos ver quantos pontos foi, ó Está vendo? Vamos ver o que vai aparecer, ó Deu essa daqui Amigo ou inimigo, tá, galera? Essa daí é uma vantagem aleatória Que, pá, que a gente conseguiu agora, tá? A próxima recompensa vai ser a expansão Do depósito lá fora É... Não tem aquela dúvida que você sempre tem Como que faz para expandir o baú, né? Lá na parte de fora, lá do laboratório Aquela que fica o caixote bem pequenininho Então, evoluindo essa parte aqui Se respondeu já a sua dúvida aí Que você tinha, né, galera? Já deixa o likezão para fortalecer, tá? Agora a gente vai fazer o bug Para mudar essa vantagem que a gente recebeu, tá? Esse pá até muda também, galera Isso daqui, ó Vamos ver o vendedor aí Se ele... Eu não lembro se foi a primeira vez Tem um bug aqui dele também Que muda os itens, tá? Tem que ser a primeira vez que você veio E você vai fazer esse mesmo procedimento Que a gente vai fazer aqui na Eva Porém, eu não sei se eu já fiz autosave aqui Se eu já fiz autosave, ele não vai mudar, né? Galera, tem que ser a primeira vez que você entrou Então, viu? Amigo ou inimigo O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fechar o jogo completamente Você fecha ele, tá? E você vai fazer a colagem de pasta Beleza? Beleza, galera? Colagem de pasta Você vai aparecer fora do mapa Aí você vai abrir um baú Tá? Pode ser qualquer mapa Melhor no bosque Que é o mais próximo, né, galera? Fala no bosque Abre o baú Tira os itens de dentro dele E volta pra cá, tá? Esse é o procedimento que eu falei Que eu ia cortar no vídeo Que eu vou cortar no caso, né? Porém, explicando Você entende muito bem Como que funciona Você só não vai entender Se você não sabe Fazer a colagem de pasta, né, galera? Aí tem vídeo no canal Ensinando como que faz A colagem de pasta Também muito simples É bom que você aprenda Pois isso serve pra todos os bugs Praticamente aí, né? Uma limpeza de dados, né? Porém, a colagem de pasta É melhor e bem mais segura, né? Limpeza de dados Aí se você não tiver com o jogo salvo Você desestala o seu jogo aí, né? E não salvou o jogo Aí já viu, né? Beleza? Vou fechar aqui e já volto com vocês E prontinho, galera! Já foi feito o procedimento aí, tá? É... Aqui mudou, tá? Então, olha aí Então, o bug que eu falei Mudou aqui Certo, ó? As recompensas Aqui veio a mesma troca, né? Pelo que eu pude analisar Porém, aqui tinha vindo o cartão verde Então aqui mudou Já viu dois, tá? Então, o bug ele tá funcionando aqui Beleza? Ó, um bug, tá? Já tem um bug No vendedor Vamos explicar direitinho aqui, galera É... Quando o laboratório reseta É... Se você entrou aqui pra contar o tempo E não fez esse bug Tá, galera? Ele não muda mais O... O vendedor aqui, ó Tá? Tem que ser a primeira vez que você entrou no laboratório Aqui nessa parte Aqui, você já vem nele, tá? Já vê as recompensas E faz esse procedimento que eu ensinei no vídeo Pra mudar Mudou aqui É... Outra coisa que eu esqueci de falar, galera Aqui nas caixas do laboratório Também muda Você abre a caixa Beleza? Você abre a caixa E vê a... A... A recompensa Que vai vir, tá? O que eu aconselho de você fazer É abrir de uma por uma Abre... Uh... Ah... Que caixa boa, né? Cadê? Só roupa que não veio e veio um filtro só Aqui pode vir dois, tá? Mas viu três armas Da Genesis aí, tá? Beleza? Abre uma por uma Porque, por exemplo, essa caixa veio... É... Você abre ela, né? Vê aí se ela veio boa E vai bugando até ela vir legal, né? Ó... Essa daqui também Essa já não veio legal, ó E não veio nenhum... Viu um filtro só Olha essa daqui, ó Você já viu dois, tá? Então vai abrindo uma caixa por um E vai fazendo esse procedimento aí Que eu mostrei pra vocês do vídeo Tá vendo, ó? A arma, ela voltou Vamos colocar esses bagnets aqui, galera Vamos pegar a recompensa Ó lá Pegamos a recompensa E agora vai vir uma vantagem aleatória, tá? Vamos adicionar esse disquete aqui, galera Cadê? Vamos adicionar o disquete Mais quatro A gente pegou a recompensa Vantagem E olha aí Agora veio a bem alimentado, tá, galera? Beleza? Então tá aí É... Mais um bug aí Mostrando pra vocês Atualizado Tá? Como é que funciona Eu vou colar a pasta aqui de novo E entenderam aqui também nas caixas Né, galera? Eu vou fazer aqui Vou aproveitar que a gente tá em vídeo Vou fazer também Vou colar a pasta de novo Tá? Vou fazer o procedimento A gente vai ver tudo isso mudando de novo Vamos lá E galera Prontinho Eu fiz mais Mais uma vez aí Tô entrando aqui no laboratório de novo, tá? E vamos lá É... Ver aqui o vendedor O zelador aqui Tá? E olha aí Mudou de novo E mudou aqui em cima também Tá, galera? Então muda tudo aí Beleza? Então confirmado aí Tá? Mudou essa parte toda aqui do zelador Perfeito Muito bom É... Vamos ver aqui agora as caixas Vamos abrir as caixas Tá? Vamos abrir essa Vamos abrir essa Vamos abrir essa Vamos abrir essa Né, galera? E olha aí Veio... Ó, mudou as armas Continuou vindo filtro Tá? Ó, aqui viu três armas Beleza? Por isso que eu falei pra fazer uma por uma E aqui também É... Mudou Todas as caixas mudam, tá? Gostou, galera? Deixa o likezão Não vai embora com o likezão não, cara Likezão tão legal de deixar ele aí, né, mano? Então deixa Deixa ele aí, velho Deixa 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 o likezão aí Vamos colocar aqui agora E mais uma vantagem Agora o passe Caraca, hein, mano? Beleza? Essas vantagens Aqui tem vídeo no canal Explicando tudo como é que funciona, né, galera? É bom você assistir É pra essas partes aqui Vantagens e desvantagens Tá vendo? Uma boa faxina A gente adiciona ela aqui Porém tem que... É... Pra adicionar mais de uma Tem que ter o reator Nível 2, nível 3 4 não tem ainda, né, galera? Ó, então tem as vantagens aqui A gente ganhou ali agora, né? As ameaças Só que dá pra colocar, tá? Beleza? Tá zoadinho aí O... É... Essa aqui tá no início ainda Beleza, galera? Então eu espero que... E essa outra Ela vai aparecer lá em cima, tá? Aquela ali que a gente pegou ali Agora ela vai aparecer lá em cima Eu não vou subir Lá no painel Não tem o painel Que dá pra você escolher Três vantagens lá E tudo mais? Aí você... É... Tem ela A... A chance de ela aparecer lá em cima É bem melhor, tá? Beleza? Então tamo junto Se ficou com alguma dúvida Deixem nos comentários aí, tá? Grande abraço E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?